E aí Caraca, então adquira já seu produto HyperX HyperX meu, é muito tanto meu Coa gente, você compra a HyperX e fica 100% garantido meu Luciano Hook Ah, Luciano Hook fazendo propaganda HyperX HyperX, garanta o seu nesse natal Brabo Loucura, 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 bicho Misturei Faustão junto Eu percebi, eu percebi. Bora, atila! Novo modo ativa! O que você faz? Olha a minha nave espacial. Essas asadeltas pequenininhas. Nossa, te dei uma cutucada no ar. Te dei uma assarrada no ar. Te dei uma assarrada no ar. O cara caindo aqui. Ai, meu Deus. Quem é a nossa senhora? Ai, minha vida. Sarei, sarei que você tem um bagulho de sair voando igual o Homem-Aranha, meu irmão. Beleza. Baú lendário aqui, baú lendário aqui. Beleza. Baú lendário, baú lendário, baú lendário, baú lendário. E 3, 2, 1. Baú lendário. Tá um pouquinho na casa. Ai, agora eu tô com uma subzinha. Tô indo pra aí. Boa, boa. Eu tô de boa. Tô com uma... Só preciso de azulzinho. Tô com uma 12 de ouro, parceiro. Ai, caralho. Tô com uma 12 de ouro. Bora, eu vou pegar outro baúzinho aqui. Opa, opa. Tem uma 12... Tem cara aqui, hein. Azul, meu irmão. Você, meu parceiro. Ai, ó. Nossa senhora. Caiu a 12 de ouro, meu parceiro. Ai, ai, meu parceiro. Tô caindo, meu parceiro. Ai, ai. Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê a 12 de ouro? Casa da vovó. Casa da vovó. Vai voar. Vai voar em rua. Casa da vovó. Pera aí. Deixa eu pegar a 12 de ouro. Tô indo. Casa da vovó. Casa da vovó. Casa da vovó. Nossa. Tem quatro. Quatro de dano no cara. Eu matei o cara. Olha aí, meu parceiro. Aqui é problema, meu parceiro. Quatro de dano no parceiro, meu parceiro. Lá dentro, lá dentro. Peguei na casa, meu parceiro. Dá trap, dá trap. Lá embaixo, meu parceiro. Pronto. Na boca. E vou levar embora. Peguei. Roubei. Sequestrado. 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 Ih. Sequestrado. Tem outro. Tem outro. Olha aqui. Olha o do Zoomer. Ih, meu parceiro. Nossa, meu parceiro. Como que fala, meu parceiro? Highlight do dead, papai. Highlight do papai, meu parceiro. Quem não percebeu, eu tô imitando o Luciano Hulk. Eu sei que a imitação é muito igual. Não precisa nem explicar, mas... Ah, o Atila, o Azuzinho. O que é Azuzinho? Azuzinho, pra botar no teu... Ah, é... Corpinho. Family Friend, meu parceiro. Angélica, por favor. Dá o jeito do pai que me joga. O Luciano Hulk, ele fala tipo... Paulista? Não sei. Isso aí. Como que... Imita um paulistano. Como que o Paulista fala? E aí, pai, suavidade no bagulho? Caraca, foi a melhor imitação que eu vi de um Paulista, meu parceiro. Paulista, meu parceiro. Não, não, não. Eu tô falando... Imita um Paulista que fala com aquele jeito puxado que os caras imitam. Com sotaque bem forte. Olha os caras ali, os caras no N. Não. Tem uns Paulista que é tipo... Eles trocam umas letras. Toma! Toma! Eita, Azuzinho tá calibrado, meu parceiro. Vou descarregar esse inimigo da Buda dele, meu. Nossa, 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 nossa. Inimigo na frente. Nossa, dei quatro. Tô gordo, gente. Cuidado. Tô na vida, velho. Pera aí, meu parceiro. Ai, acabou minha... Ai, minhas contas do chão. Ai, minhas contas do seixo. Rasguei, rasguei, rasguei. Nossa, os caras não tanca. Os caras não aguentam, papai. É a Dosita Vodorita. Coloca a hashtag. Dosita Vodorita. Não, tem um jeito que imita Paulista, mano. Ai, eu sou de bandido mal. Não, não racionais pra imitar, pô. Aqui eu estou mais um dia. É bandido mal, qual é que é, meu parceiro? Não, não, não. Tô falando... Ó, concessão pra você. Eu tô falando pra imitar Paulista. Qual é, meu? Eu não sei imitar, mano. Tem... Não é assim, ué. Com o Marcelo, a Dinei imita. Quando tem um sotaque bem puxado, assim, tipo... A Dani Calabresa imita o Paulista desse jeito. Nossa, eu juro pra você, não vi. Caraca, mano. Bora pegar azulzinho, Atila, que eu tô sem nada. Tô zoado, hein. Atila, pega aqui na minha vara e vem pescar. Bora. Tem cheio de aí? Tem nada. Ai, ai, ai. Achei que ia os dois azul pra você. Deu pouquinho. Eu dropei pra você. Você não viu que eu dropei nem 75, pô? Bora, bora que nós vamos ganhar 5 killzinha. O Atila tá parecendo um Smurf. Por quê? Você pintou o cabelo? Galera, como que Paulista fala? Tem um jeito que Paulista fala com sotaque bem puxado, mano. Em vez de falar uma... Aqui, aqui, aqui. Tem um monte de cogumela. Vamos aproveitar e comer cogumela. Para ver gnomos. Eu vi gnomos. Não, não é pra roubar meu cogumelo. Não é pra roubar meu cogumelo. Você tá no lado da velha. O desafio é quem come o cogumelo primeiro. O pai já tá ganhando. O Atila conseguiu pegar um. Eu tenho que pegar nem um. E aí, meu parceiro? Você tá no lado da velha, meu parceiro. Lá tá velha, meu amigo. Lá tá velha. Eu e a Angélica. E meus filhos. Bora, 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 bora. O pai também joga, meu parceiro. Se puder, apoia o pai também joga na loja. Apoia agora na loja. BD pai também joga. Que você pode ganhar muitas skins. Isso. Rouba. Fica sem a 12. Isso. Perde a 12 agora. Agora... Os caras vão matar nós agora. Os caras vão matar nós aqui. Porque você tá mandando subir. Desce, desce. Aqui, ó. Eu não consegui subir. Cadê ozinho, cadê ozinho. Não, mas pega pra você aí, pega pra você aí, caramba. Vou pegar, deixei pra você primeiro, né, meu parceiro. Pô, leve, meu parceiro. Vai tomar um tiro no aberto aí, meu parceiro. Tá no aberto aí, meu parceiro. Opa, 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 opa. Opa. Não, é a música que eu fiz. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa. É só isso mesmo. Nossa. Que música linda. Obrigado. Ela diz muito. Que música linda, pai. Que música linda, pai. Ai, ai, ai. Eu vou cantar uma música, uma poesia de 2020. 2020 que vai ser lançada aí. Poesia aí. É uma obra-prima, então é uma música muito pra você se pensar na letra. Eu vou cantar pra você agora, tá? Vou cantar pra você agora. Posso cantar? Mecha o bumbum, tã-tã. Mecha o bumbum, tã-tã. Mecha, mexe o bumbum, tã-tã. Tã-tã, bumbum. Bumbum, tã-tã. Mecha o bumbum, tã-tã. Bumbum, bumbum, tã-tã. Tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã. Mecha o bumbum, tã-tã. Aí, baixa de funk, viu? Aí, eu... Não é funk, mano. Isso aqui é a música popular brasileira. MPB. Ai, que música linda, pai. Ai, toda... Como que é a original? Eu não lembro a original. Mas é uma música que vocês pensaram a vida. Ela diz muito. Bom, vamos rujar os caras, vamos rujar os caras, vambora. Bora. Masquinha do Star Wars? Não, esse aqui é daquela música. Oh, Ana Júla... Oh, Ana Júla... É. Essa parceria que a Epic Games foi com os irmãos, né, boneco Josias? Opa, SMG roxa, que é azulzinho, tem sobrando. Eu tô sentindo o cheiro da vitória, hein? Eu tô... É, esse é o cheiro, esse é o cheiro. Boneco Josias, canta pra nós uma música... Uma poesia aí do Pabllo Vittar, por favor. Hã? Não sou da nova. Não, não, aquela que você sabe cantar, aquela poesia que você sabe cantar. Peraí que agora tem que trocar de personagem. Ah, tá, beleza. A tua risada igual do boneco Josias. É, agora eu esqueci, meu parceiro. Eu esqueci. Caraca, Atila, chega aí. Quero te contar um negócio. O que você pediu pro Papai Noel? Pedir presente! Então pega teu presente, Atila! Muito obrigado, pai! Ah, e é presente, Cranadão! O Luco, o Luco! Roubei o presente. Que isso? Um pedaço de carvão, é isso aqui que tá todo mundo falando? É, isso aí, ó. Fica longe, fica longe. Vai. Ai! O que que isso faz? Ai! O que que isso faz? Ai! Mas, Luca... Será que bota fogo ou não? Mas, fica meu sentimento. Não, devolve, os caras chegando, devolve minha SMG rápido, rápido. Pega só a doze. Rápido, a doze eu tenho, a doze eu tenho. Olha os caras chegando. Aqui do lado esquerdo, a doze, pega a doze dourada. Pega a doze dourada. É sua, é sua. Não, não, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Tudo bem. Gostou do presente que o papai não mandou? Adorei. Vambora, vambora, vambora. O cara é bom aqui pra botar fogo na churrasqueira? Deve ser, eu não sei. Olha lá o cara. Mete embora, ô vagabundo! Não, não, não. Ok. Azeite, azeite pai, mude o cara, azeite. Deitei um, deitei um. Ai, ai pai. Meu Deus. Pode dizer que o meu amigo esteja morto. Tem cara aí, Atila? Tem pai. Ai, meu Deus. Tá aí com você, do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Do seu lado esquerdo. Tem dois. Ai, vem, vem, vem. Ai, boa. Boa. Meu herói. Para quietinho, para quietinho, se vejo. Não é tempo. Acredita. Matar todo mundo. Ai, meu Deus. Cuidado, cuidado, cuidado. Sai, sai fora, sai fora. Pega teu negócio. Secura, segura, segura, segura. Pega aqui, azulzinho, azulzinho. Rapido, rapido. Os caras estão vindo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, pai. Meu Deus, meu Deus. Fecha o teto. Puxa, fecha o chão. Tô tentando. Meu Deus do céu. Pula e fecha o chão. Boa. Tomei, tomei fecha o chão. Ai, meu papai. Ai, meu papai. Cheguei, cheguei. Rutei neles. Tô indo. Tá na vida. Fica, fica com... Cadê, 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 cadê? Tá em cima. Um tá em cima, o outro tá embaixo. Tá embaixo, tá embaixo. Pega ele, pega ele. Matei um. Matei um e o outro me matou. Tá aqui, ó. Nossa! Calma! Dozita do Adorita, Atila. Respeita o pai, pô. Pera quieto, para quieto, para quieto, para quieto. Como que solta, como que solta, como que solta você? Bora, bora, bora. Para de falar, cara. Não se mexe, não se mexe, não se mexe, não se mexe. Não se mexe, não se mexe, não se mexe. Não se mexe, não se mexe. Você se mexeu. Quase morreu. Não mexi, não. Não mexi, não. Caraca, me deu um chute na canela. Me deu um chute na canela. Tem azulzinho pra tu, azulzinho pra tu. Pega aqui, ó. Pega, pega, se fecha e se cura, que é essa nossa. Eu tô sentindo. É nós mais dois. É nós mais dois. Se fecha, se fecha, se fecha, se fecha. Tô me fechando, velho. Se fecha, senão você fica deslizando. Aqui, aqui, ó. Rire aqui, rire aqui. Rire aqui com o pai. Vem pra cá, vem pra cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Cheguei, seu lindo. Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Meu Deus, eu tenho um chato. Vai, vai, vai. Tá escorregando, bicho. Ai, ai, se não der errado. Bora, bora, bora. Bora todo mundo. Olha, o que você fez ali? Se curou, se curou? Meu bastãozão. Beleza. Olha o tamanho do meu bastão. Curtiu? Nice. Bora, bora, bora. Obrigado, os caras. Pega aí, vamos. Pega aí, vamos pra safe. Os caras tão lá em cima. Os caras tão lá em cima. Vou matar, meu irmão. Bora, os caras tão lá em cima. Vamos aqui, esse aqui protege um pouco. Ih, tem o cara aqui do lado, aqui, ó. Se curando na fogueira. Se curando na fogueira. Vamos pegar esse aqui, ó. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Ele é, ele é, ele é bot. Ele é bot. Não é, não. Cadê ele? Peguei, peguei. Falei que era bot, pô. Chegou, chegou. Fecha, 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 fecha. Ah, esse cara é chato, hein, meu irmão? Derruba ele de lá, derruba ele de lá. Derruba, boa, boa, boa. Acho que caiu, 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 caiu. Vamos ver se ele desliza. Desliza. Bora, pressão, pressão, Atila, pressão. Cuidado, cuidado com o sniper. Cuidado com o sniper, essa é a nossa. Oito killsinho eu já fiz. Te levantei quarenta vezes. Eu acho que essa nós ganha. Essa nós merecemos. Bora, bora, novo modo. Deslizando com o negócio do gelo. Agora não aguenta, o cara não aguenta. O cara vai ter que descer uma hora. Uma hora ele vai ter que descer. Ele não aguenta, ele não aguenta. Nós é a dupla, a dupla brava. Toma, toma, toma. Tá tomando. Tá entrando em choque, tá entrando em choque, tá entrando em choque. Tá entrando em choque. É agora, agora. Acertei ele, acertei ele que eu tô errando tudo. Tentei. Tentei, tentei, três. Acertei mais um pouquinho. Constrói, constrói que ele tá de bazuca, não esquece disso. Tá só na rir. Boa! Boa! Essa! Ei, ei! Chama, chama! Frita, frita! Toma, toma! Ei, uu, 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 uu! Novo modo, vitória! Uu, 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 uu! Chama, chama, vitória! Olha o meu pé como que tá cheio de gelo. Ei, rapaz! Toma o ar, cuidado, papai é bravo, atila é bravo. Balinha na cabecinha, você vai tomar a minha rapidinha. E a música acabou porque o meu boneco parou. Tentei, 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 t Obrigado.